A polícia civil prendeu um homem por tráfico de drogas em uma praça na capital sergipana. Esse homem, esse suspeito, traficava essa droga numa Kombi, como vocês estão acompanhando nas imagens. O segundo delegado André David, a praça estava totalmente tomada por usuários de drogas, Léo. E havia também a presença de adolescentes aí frequentando essa praça, atrás de comprar drogas nesse local. A ação foi realizada com apoio da Guarda Municipal e na abordagem foram encontradas uma quantia relevante de crack dentro dessa Kombi. O que chama atenção, né, Léo? Uma Kombi parada no meio de uma praça, a praça que deveria servir aí de lazer pra todos, estava servindo aí de ponto de drogas e graças ao trabalho da polícia e às denúncias anônimas que são realizadas pela população, esse pessoal aí foi preso e a investigação vai continuar, viu, Léo? Pra saber de onde vem essa droga, de onde pertence essa Kombi. Esse homem foi encaminhado pra delegacia e irá responder aí por tráfico de drogas, viu, Léo? Pois é, Rafa. E eu tô olhando o crescimento da quantidade de apreensão de drogas aí em Sergipe, né? Mês que vem aí tá chegando a festa que é o pré-caju. Normalmente esses caras, os traficantes, devem comprar muitas drogas pra querer abastecer, mas a polícia tá jogando duro. Essa semana a Rafa trouxe a apreensão de 200 quilos de maconha. Agora é uma Kombi delivery, para numa praça. Ó a droga aqui, ó a droga, ó a droga. Chegou, chegou o carro da droga. Chegou o carro da droga. Lá é assim. Valeu, Rafa. É muito calcio, né, Léo? Desses traficantes, desses suspeitos aí, pra tirar de circulação, justamente por conta dessas grandes fechas que vão ocorrer aqui no estado de Sergipe. Também tem o pré-caju já próximo mês e fecha de fim de ano também. Né, Léo?